Fala galera, aqui é o Rizzo e estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez continuando a Medalha de Honra Continuando o nosso Medal of Honor de onde a gente parou na live Continuar aqui em vídeo Reuna-se com Mother Lembrando que aqui a gente tinha caído no gelo e tinha perdido todas as nossas armas, exceto a Facosa Temos essa visão aqui também Tá bem M, né? Ah, aqui Ah, ok, vamos deitar aqui então Vamos catar esse cara aqui A cadinha A gente pegou a arma dele? Só essa pistola? É, essa pistola era a dele, né? Consequentemente já com silenciador e tal, né? Vamos dizer que sim Beleza, já foi um ali Você tem que ver se tem munição Tem Fala tentar pegar os dois, né? Banguei demais aqui Bom, eu acho que não tem caminho pra lá Fica pra cá A patrulha está vindo aqui, vamos esconder aqui em cima então Tá bom Quatro caras Queria poder matar eles Acho que não posso Vamos só passar E aí Nós vamos confiar aqui Seguindo esse cara Tem que vergonha É assim Eu acho que eles estão preocupados para lidar Sim E aí O cara é brabo, hein? Top demais! Pick them off quick, quiet! Multiple targets at a fire. Stay soft. Let's wait for targets separation. This wind and our suppressors give us the advantage. Stealth winds rapid. Two targets on that arch. Got another target above the fire. Tem um cara que está indo para o meu caminho. Eu vou cuidar dele Aqui em cima está tudo bem É o laser do nosso amigo, eu acho 2, 3, 4 E mais dois? Ah, tem um ali, é verdade. Nossa, ele nem viu. Nem eu vi ele Beleza Fala 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 Consegui deitado então. O que você tem? O que você está fazendo? Não se move, Rabin. Fique quieto, Rabin. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. Beleza. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto. Fique quieto, Rabin. Não gosto de ficar embaixo. High ground é sempre o melhor. Sou meio mau. Não se esqueça, Rabin. Fique quieto. ... Está aberto E deveria estar com a forrestal. Fique quieto. At cigação. Esta camada Ok. Tá bom. Temos outro rabito patrulhado. Espere. É isso. Eles estão ficando. Seu pego. Eu vou fazer o outro. Vamos! Nós temos três mais. Às 12 horas. Tudo clear. Eu não vejo a clube do nosso prejuízo. Continua. Aqui está o plano. Eu vou fazer o próximo passo. Eu vou fazer o próximo passo. É para mim pegar essa lata aqui. Assim, eu gostei do jogo. Graficamente o jogo é bem bonito para a época dele. Algumas mecânicas eu confesso que eu não curti tanto. Ele é bem rápido até para um jogo de tiro dessa época. Ele não se importa tanto com o peso das armas que nem Call of Duty ou BF. Eu vou fazer o próximo passo. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Apera! 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 Mas mesmo assim é legal, tá ligado? A campanha dele é ter uma ideia bem da hora também, essa parada de acontecer tudo em três dias e tal. Por favor! Estou indo na costinha, vamos ver onde eu estava tomando tiro Estou tirando os atos, vamos para o hard-point O que é isso? Não consigo ver o cara O que é isso? 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 A parte que o jogo tenta se levar mais não realiza O que é isso? 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 Olha isso! Esses caras não sabiam o que era O que era? Vida 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 Eu até deitei no chão, mas não rolou Vida Ê Velha Passa Vida Vida Não, eu estou preso aqui agora, é uma coisa boa, aí... E os caras? Eu não posso matar ele. Eu estou deitado, mas acho que aqui eu morro. Eu acho que eu morri. Eu acho. Eu morri ou é script isso daqui? Espera. É script, cara. Eu estou deitado. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu tenho você. Você está deitado. Eu estou deitado. Caralho! 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 Agora eu morri, não é possível! Ia ser um balaço no peito! Putz! Nada de paraquedas O Chuck Norris do bagulho O Chuck Norris do bagulho S**t! Aire não está respondendo yarrow conosco o nosso grito O Senhor do agir They need air support. Where's the goddamn air? Air's on route 15 minutes left. They've got 15 seconds. They're in contact. Reply out here, Bagram. Sir, we lost our infrared beacons. Switch to thermal. Jesus. Who are they? Where are the friendlies? Sir, I have general flag on VTC. Christ. General, we have a situation at Takargar. Colonel, those SEALs were ordered back to Bagram. Those SEALs went after their men. Insertion was aborted, but they dismounted the helo under fire. We were tracking them by their strobes, but we've lost their signature. Where's the air support? Colonel, I have Panther. He has eyes on the target. Patch him in. Colonel, you have Predator imagery at the peak, right? Affirmative. What's your recommendation? Have Reaper 3-1 fires 40 Mike near the group. Then watch the SEALs 2 break away. If they do, those are our SEALs. Then have Reaper smoke as many bad guys as possible. Reaper 3-1 Bagram, we have SEAL MIAs without functioning IR. Fire warning 40 Mike near bunched-up enemies. Colonel, you better be damn sure where those rounds go. Bagram, confirm. Warning shots only. Roger. If two men break away from the group, destroy any pursuers. You're requesting danger close fires. Affirmative. You didn't listen to me here. Romeo Delta requests danger close fire. Roger. Gunner, you are cleared to fire warning shots in close proximity to enemy forces at grid 201-889. Come on, come on. I know you're out there. There, those are our guys. God, they're alive. Reaper 3-1, keep your eyes on the two together. Those are our SEALs. Direct your fire at enemy in pursuit. Reaper 3-1 can't be in the air at sunrise. Mobilize the QRM. We're getting our men back. And risk losing another bird? Negative. We call in close air and then reassess our options once the enemy's been thinned out. Now you want to reassess? Sir, they are sitting on top of a mountain with limited firepower at night. And Reaper 3-1 has orders to RTB before dawn. That's in 15 minutes. And by the time the QRF gets there, it'll be broad daylight. Sir, we are wasting time. That's it, Colonel. You have your chance to square this away. You seem to have lost the VTC, sir. Mobilize the QRF. Yes, sir. Crowler 3, Crowler 3. The mission is to go. Say again. The mission is to go. Humilde demais. Humilde demais, o cara. Grid 2-0-1-2-5-9, healthy as ice, no visual on enemy. Roger, Crowler 3, proceed. Should we PA guard first by now? We passed the advance 20 minutes ago. We have SEALs in contact. MIA. Watch your fires. 15 seconds. Go to red. Save it. Save it. No. 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 Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Eu nunca sei se é só para a gente aguentar um tempo ou se a gente pode ir indo, saca? Si vamos a falar sobre essa situação primeiro, então vamos pensar sobre o Seals. Continua! O que é isso? Outra coisa também que eu costumo usar muito é a granada com intenção de avançar Tipo, tu joga a granada quando tu não tem... tu não consegue visão do inimigo, saca? Tu não consegue visão do inimigo e ele não quer sair do lugar Tu usa a granada e eles vão automaticamente sair do lugar, tá ligado? Eles vão estar com medo da granada explodir ali Meu inimigo, caralho, não ando Clash 01! Get down! Clash 01! Great guns! Great guns! Delta Hotel! I got targets! Hold up! Take them down! R.P.G.! Watch it! C.P. fall! Got'em! Now! Move! We got another bunker! There's an F.G. in there! One more down! We need to get closer! One more down! One more down! We need to get closer! Atta, to stop! Atta, to stop planning, to guard that position for another strike! We need fire! We need fire! Thanks Amy! Não consigo apertar o H Aperto e não acontece nada Tem que estar em algum lugar, cadê? Ah, é ali Não tenho que apertar nada na verdade Aperto e não 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 Eu só não sei se ele tem multiplayer, nem se ele foi bem jogado quando lançou Aperto e não 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 Certo! Ainda não tem o signo das regras. Vamos ver se há outro caminho fora deste lugar. Segue-me. Temos um caixão aqui. Amor! Você ouve isso? Isso é um AK-fio. Perda! Onde? Onde? Eee... A ver que a gente encontrou ele. Está aqui. Falaram que está aqui ainda. Vai passar uma cena bonitinha, mas eu cheguei mais rápido ali. A ver... 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 Nós perderá-los depois disso. Tem alguma sugestões? A ver... Nós transportamos rápido, mas transformamos no objetivo. Cuidado a descreparência. A-Box shots apenas. Vá um... Pará até eles estão se solteus. Entendeu? Daíram para o F-100. A ver... A ver... Aiktas... A1.4. Mocer! é só alegria ó, tem um tiro vindo de cá, acho que era você roupa o o o o o o o o o ou Straight up. Cheating back. Backstage! Preacher, take a fire! Moving around! Cheap! A granada batendo no vento e vindo para mim. Bom demais, hein? Multiple contact! Cheap on! Reload! Fully, landing! Fully to speed. I'm taking fire from underclothed. Yo, got him! Of course, fire from above! Yeah, god damn it, we got a push-up! O que é que é ele? Essa arma é legal, cara, dá pra ruxar bem Lembrando que o... As minhas opiniões sobre o jogo Pode mudar também dependendo da dificuldade No caso eu tô jogando no difícil Mas pode ser que seja Mais bem apreciado do normal, tá ligado? Se não me engano eu tô jogando no difícil Agora eu esqueci E aí, não pode abrir não? Vai ficar assim então, né? Tem uns cenários muito da hora nesse jogo Isso aqui em 4K deve ser bem bonitinho ainda É que provavelmente não tem Não tem mod de textura e tal Mas porque o jogo É um jogo que a galera liga muito, né? Fazer mod, eu digo A gente está jogando no chão R3G, está na frente! A gente está jogando no chão . 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 Inscreva-se RPCs lá! Get those RPCs! Get those RPCs! Get those RPCs! Get those RPCs! Damn! I was still on the net! I was still on the net! I was still on the net! I thought I wouldn't kill them! Guys, we already know what you got here! The enemy is down! Move up! Advancing! Stay low! The hand goes to the high ground! 11 o'clock, 200 meters! Get cover! That's another bunker! 12! Contact left! Target center, high! Cover and fire! Moving! RPCs right! Shit! Get those RPCs! Enough! Get those RPCs! Get them up! 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 I don't know that kind of ammo! Você caralho, você vai me dar uma missão Aleluia! E o cara virado com a bundona pra mim. Por que eu não vou atirar no cara? Caralho, eu tava quase conseguindo. Pera, me dá munição por favor. Não preciso de munição? Caralho! 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 Move on! Advancing! Stay low, can't go to the high ground. Contact left. Attivado bunker! Twelve! Covering fire! MWMF 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara não quer mesmo me dar munição da outra arma. O que é isso? 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 Não tem hora que ele me dá municiatura aqui não. Calma. R.P.G., R.I. Get those R.P.Gs. Me down. R.P.G., 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 R.P.G. Só na frente, cara. R.P.G., 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 R.P.G. R.P.G., R.P.G., R.P.G. Ai, surgiu mais! Não temos a energia? Megadim, sem energia! Os nossos fortes foram vazios! F***! Hang on, what about the Predator? Good thinking, Patterson. Bagram, Bravo-16. We've encountered heavy AAA emplacements. Numerous enemy in our grid. We need an airstrike. Is that Predator over-head armed? Bravo-16, Bagram, stand by. Bravo-16, this is Commander. That UAV is wildfire. CIA Predator, if you feel calm too lightly, you can fire remotely. Is that correct? That Predator is armed? Affirmative, wildfire 53 is a CIA Hellfire equipped asset. Get laid, now. I have scanning grid. Let's not let anyone get that airman there. I'm out of your belt. Stop, wait for the bunker. Wait for the target destination. Watch that. Weapons, Frank. You count, brother. Get down! Não! Continua! Vamos! 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 Preacher, temos outra cave! É porra! Mãe e rabbi no outro lado! Sgt. especialista, siga! Cuidado! Eu estou certo! Cuidado os fogos no bunker! Estamos procurando o rabbi e a mãe! Consegui um, porra! Se fudeu, otário! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Se fudeu! Clear! Clear! We got him! Rabbi! Get Rabbi free! Rabbi! Let's get him up! Fucking hurry up, guys! Rabbi's lost a lot of blood, we need to get him out of here! Jimmy, voodoo! Jimmy, this is voodoo! F***! The cops are working in here! Come on! Fucking go, let's go! We're almost there! Jimmy, this is voodoo! Let's go, voodoo! We got them under the rabbi! Keep it up, rabbi! Welcome back to Prowler's LZ! We need extraction now! Welcome! Get to the LZ, voodoo! We have visual! Rabbi's really f***ed up! We're gonna need Casavac for him! Roger that! Get to the helo! They have secured the perimeter! That is your extraction! Roger, Jimmy! Put him here! How's he doing? Hey, rabbi, hang in there! We got you! We got you! Damn! This Calrona's really tough! Jimmy! How are we on that extraction? My mother! We're working on it! You're doing good, brother! You're doing good! What the f***, mother? Where's our extraction? Jimmy, rabbi, you're bleeding to death! Where the f*** is the extraction? Mother, this is Colonel Drucker! Nightstalkers are on the way! They're coming from Kandahar! That's not gonna f***ing work! Rabbit's hanging on by a thread! He's a warrior! He's gonna make it, mother! You're on route! Fuck! Hang in there! It's gonna be okay! It's gonna be okay! What's the deal? We have to wait! Birds are coming from Kandahar! No, no, no! Jimmy! Voodoo! What the f*** is going on? Rabbit is gonna die if we don't get off this f***ing map now! Rabbit! Rabbit! Almost there, brother! Almost there, man! Mother, you have to be awesome, brother! I'm the pilot! Settin' one, Prower four, on Approach to LC. Gret 20-1889. Receive the sit-rep regarding enemy disposition near LC. Proudra 4, step 2, no penetração. We're losing him. He's rabid. He's rabid. Pargum, Kassavac complete. We need hero support. Roger, Proudra 4. We advise fast movers inbound for airstrikes. Proudra 4, rogers. Pargum, they weren't lying. They killed everyone up here. Make sure, Vicky. Roger that. Fast movers inbound, sir. Class 0-1, escort power force egress. Pargum, welcome. Genghis, by follow. Use your gauge killbox one help or take all guidance on this push in the drain. Pargum, Genghis, by rogers. Box lane. P.O.D. 10 triggers. This isn't how this ends. No. It isn't. Amém. 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 Amém.